Presidente, eu vou começar com uma pergunta para um ex-presidente do Brasil, para um ex-ministro de Estado de várias pastas, incluindo relações internacionais, mas principalmente para o sociólogo Fernando Henrique Cardoso. O multilateralismo, como a gente está vendo hoje, a cooperação entre os países, está em crise, na sua opinião? Está em crise? Bom, sempre se diz que está em crise, tudo está sempre em crise, mas eu acho que a coisa que, apesar de estarem em crise, a gente percebe que isso é uma crise, ou é permanente, porque a sociedade vai mudando, ou porque é maneira de expressão, porque elas existem. Não acho que esteja em crise nesse sentido. Há pouco tempo agora, poucos minutos atrás, eu estava falando sobre a situação com o embaixador da União Europeia aqui, no Brasil. O que acontece no mundo pesa mais hoje do que nunca, e o que a ONU faz pesa também, tem muita importância. Então, que crise é essa? Bom, é claro que você tem hoje a predominância de alguns países, sempre teve, sempre teve, mas tem um contrapeso, e é importante que haja esse contrapeso. Eu acho que se você não tiver contrapeso, que não são só da ONU, as nações europeias, por exemplo, falam que é um contrapeso da China e dos Estados Unidos. Para nós brasileiros é importante que isso exista. O Mercosul é uma união também, que para poder também existir nesse mundo. Eu não acho que há crise nesse sentido. Há crise das democracias representativas, que é outra coisa. Aí existe crise mesmo. Por quê? Porque existe uma certa insatisfação, às vezes porque é permitido ter insatisfação na democracia. Então, o regime de condensão totalitária, ninguém tem insatisfação. É verdade. A democracia permite. Então, você expressa essa insatisfação. Não acho que seja insuperável. E também não acho que tenha conseguido algo melhor para o mundo do que a existência de regimes democráticos. Liberdade pessoal, de opinião, de imprensa, de organização e alternação no poder também. Voto. E a ONU, em grosso modo, embora tenha países que não são democráticos e pertencem à ONU, ela, em grosso modo, é uma instituição democrática. Eu acho que não está em crise, não. Falando da reforma do Conselho de Segurança, o senhor acha que essa reforma pode acontecer nos próximos anos? Poder, pode. Sempre se fala em reforma do Conselho de Segurança, é claro que o mundo muda. Os países passam a ter posições relativas diferentes. Convém, de tempo em tempo, se faça uma reforma. Mas qual é a reforma que é importante? A inclusão de alguns países. A inclusão de alguns países, não. Claro. Eu acho que faz tempo que eu acho que um país como o Brasil já devia estar no Conselho. Pode ser que venha estar. Eu não estou acompanhando dia a dia das negociações, mas é possível que haja uma mudança. Com uma qualificação. Quando um organismo como o Conselho de Segurança é muito grande, não funciona. Tem que haver um certo limite de tamanho, porque senão fica e não opera. Fica uma Assembleia Geral e não opera. Eu acho que para operar tem que ser um comitê menor. Mas eu acho que esse comitê melhor pode, de vez em quando, se sofrer uma alteração. Não só no sentido de inclusão, eventualmente de exclusão também. Dependendo de situações. Não vejo que haja caso de exclusão nesse momento. Mas, enfim, pode acontecer. Com relação à formação atual do Conselho de Segurança, se ela é ideal e eficiente para solucionar os problemas de paz e segurança que nós temos hoje no mundo? Bom, nós temos muitos problemas de segurança no mundo. Talvez seja, isso pode requerer do Conselho de Segurança maior participação. Pode ser. Inclusive, o Conselho de Segurança tem mecanismo de ouvir aquelas partes que são mais sensíveis. De vez em quando, pode não ser membro do Conselho, mas o Conselho sabe do que está acontecendo. E o mundo complicado, como é o nosso, e toda a vida foi, sempre haverá problemas. Há problemas de todo tipo. Há problemas de fome. Na África, por exemplo, há problemas de fome. É um problema importante. Há de guerras. Às vezes, há de religião. E a ONU tem que ter, tem que ser um guarda-chuva grande, um sombreiro grande, porque tem que caber tudo aí dentro. E tem que ter um modo, a função principal, meu ver, da ONU é civilizatória. E você é diferente de mim e, por isso, temos que conversar. Não é porque eu não converso entre iguais, você conversa entre os diferentes. A ONU propicia, conversa entre quem não é igual. Então, nesse sentido, eu acho que o mais importante do que, de ter muitos problemas, é manter a capacidade de fazer essa conversa permanente entre os que não são iguais. Às vezes, chega com entendimento. Presidente, se tratando de conversas, vamos falar de redes sociais, de internet, até fora da internet, onde uma das maiores preocupações agora é com o racismo, etnocentrismo, extremismo, intolerância, discurso de ódio, que a gente sabe, no decorrer da história, palavras levam a ações e atrocidades, crimes contra a humanidade, genocídios. Como é que se, como o senhor acaba de dizer, como é que se conversa, como é que se resolve tudo isso? Eu não sei se se resolve. Eu comecei a minha vida estudando preconceito contra negro no Brasil, estudando os negros. Então, eu sei perfeitamente que você tem problemas complicados de intolerância, e tem no mundo. Eu não sei se resolve, mas a educação é importante nisso. Primeiro, fazer conviver as pessoas. Quando você fica um contra o outro e afastado, é uma coisa. Quando está junto, é outra coisa. Fazer com que as pessoas não fiquem isoladas. Fazer com que há necessidade de uma comunicação permanente uns com os outros. Eu acho que, não sei se resolve, mas ameniza esses problemas. Resolver no sentido estrito, provavelmente nunca. Mas, enfim, sempre você terá que ter instituições que cuidem de não agravar. Eu vivo no Brasil. Aqui está havendo uma polarização. E no mundo também, uma certa polarização. Eu vejo, recentemente, a questão de assassinato de negros nos Estados Unidos, pisando na garganta do negro. Quer dizer, é uma coisa bárbara. Não é aceitável isso. Mas, cada vez, há mais... Primeiro, os meios de comunicação informam. Isso é importante. Saber o que está acontecendo. A gente sabe, fica sabendo. Não é o tempo todo, mas, frequentemente, vem uma onda que informa você o que está acontecendo. E, quando a situação é muito gritante de desigualdade, as pessoas reagem. Então, eu acho que é necessário ter permanentemente preocupação com essas questões. A intolerância não é aceitável em nenhum aspecto. Não é aceitável. E, hoje, crescentemente, os países mais avançados têm vergonha da intolerância. Mesmo quando eles mantêm a intolerância, têm vergonha. Não põem na lei. Hoje, para pôr na lei, tem que ser só países muito atrasados que discriminam, assim. Nem religião, nem sexo, nem cor de pele. Nada disso. Enfim, crescentemente, o que vai valer é o ser humano. O que a pessoa vale como pessoa. Independentemente dessas características que são existentes, essa diversidade. E nós estamos nos habituando. Veja a questão do poder. Mulher no poder era coisa rara. Hoje, não é nada raro. É muito comum. Ninguém nem se choca mais. Foi eleita a primeira ministra da Alemanha mulher. Não tem importância. O secretário-geral da ONU já foi negro. E daí? Mas é importante repetir essas cenas. Foi importante nós nos acostumarmos com a diversidade. Mas... Mas ainda com relação à mulher, ainda que chefes de Estado e governo, hoje, antes não havia tantas mulheres, hoje já... Mas ainda estamos com uma média de 10% em todo o mundo. É bastante pouco, não, presidente? É pouco. Mas mulher é a maioria, na verdade. Agora, eu não sou fanático no sentido de... Bom, tem que ser homem ou tem que ser mulher? Depende. Tem que ser mulher e competente. Vamos dizer, homem é competente. Se for competente, quanto mais, melhor. Mas é preciso fazer campanha com maior igualdade sempre. Porque a tendência é discriminar. O que não é igual, você põe de lado. Você vai buscar defeito do que não é igual. É errado. Você tem que aceitar a aceitação da diversidade. Se há alguma coisa que é contemporânea à nossa cultura, é isso. Que é recente isso. Não era assim no passado. O Brasil tinha escravo. Eu fui criado por uma escrava... Minha babá era escrava, filho de uma escrava do meu bisavô. O que era natural. Aspas. Não era natural. Acaba sendo... Aqui no Brasil sempre foi complicado. Sempre houve uma relação emocional junto com a discriminação e tal. E os lugares não há nenhuma relação. É só discriminação. Mas mesmo assim, mesmo que haja uma relação emocional mais ampla, é negativo. Tem que aceitar a diversidade, eu acho.